Olá, pessoal! Hoje eu estou ensinando pra vocês esse tapete. Lindo, não é mesmo? Ele é a segunda peça do nosso kit para cozinha. Então, são dois tapetes, o tapete pequeno e a passadeira. Então, aqui eu vou ensinar pra vocês o tapete menor. Ele ficou com 70 cm de comprimento por 45 de largura. Eu vou deixar logo aqui em cima do vídeo, no card e também aqui embaixo na descrição o link para a videoaula da passadeira. Então, espero que vocês gostem dessa aula. Já deixe seu joinha e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para receber todas as novidades. Confira seguir a lista de materiais para a confecção do nosso tapete. Para a aula de hoje vamos utilizar um barroco multicolor premium. Esta é a cor Malbec. O número da cor é a 9253. Vamos utilizar o barroco natural número 6, uma agulha de crochê de 4 milímetros e uma tesoura. Então, vamos lá? Nós vamos dar início com 64 correntinhas. Só 61 correntes, mais três para virar o trabalho. Caso você queira aumentar, aumenta de 6 em 6 correntinhas a partir daqui. Então, faz 64 correntes e aumenta de 6 em 6 para dar certo o desenho do nosso tapete. Para a primeira carreira, nós vamos dar a laçadinha na agulha. Vamos vir na quinta corrente a contar da agulha. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, vamos iniciar com o ponto alto. Mas, eu não vou pegar aqui na correntinha. Eu vou vir aqui na parte de trás da corrente e pegar aqui nessa alcinha atrás. E aqui, eu vou fazer o ponto alto. Da laçada, vem na próxima corrente. Na parte de trás dela, bem nessa alcinha que fica atrás. E faz o ponto alto. O porquê que a gente vai trabalhar assim? Porque depois, o contorno do tapete, a gente vai pegar apenas na alça de trás, aqui do ponto de base. E vai ficar um detalhe de contorno no nosso tapete. Então, dá a laçada, vem aqui no próximo ponto, pega atrás da correntinha, na alcinha, e faz o ponto alto. Reparem que, em cima e embaixo, vai ficar igual. Interessante, não é mesmo? Então, nós vamos trabalhar assim, até o final da correntinha. No total, teremos 61 pontos altos, já contando com as correntes iniciais. Então, são três correntes iniciais, mais 60 pontos altos, totalizando 61. Então, vamos trabalhar com pontos altos até o final da corrente. Então, eu volto pra mostrar a continuação do nosso trabalho para vocês. Aqui, eu trabalhei meus pontos altos, no total 61 pontos, e vai ficar desta forma. Então, em cima e embaixo, vai ficar igual. A próxima carreira, nós vamos dar início com três correntes. Uma, duas, três. Dá a laçada, e vamos fazer mais três pontos altos. Contando com as três correntes iniciais, teremos quatro pontos altos. Desta forma. Agora, nós vamos trabalhar duas correntes, dá a laçada, pula dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Duas correntes, dá a laçada, pula dois pontos de base, um ponto alto. No total, teremos 18 quadradinhos iguais a esse. Sempre com duas correntes, pula dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Então, eu vou trabalhar desta forma, por 18 quadradinhos. Até que sobre apenas quatro pontos altos aqui no final. Então, eu vou trabalhar meus 18 espacinhos, esses quadradinhos. E volto pra mostrar pra vocês o finalzinho. Aqui, eu trabalhei os 18 quadradinhos, vai ficar assim. Então, aqui vão sobrar quatro pontinhos. Já contando com o último ponto do último espacinho. Então, aqui temos um... Dois... Três... Quatro. Então, a partir daqui, o nosso tapete sempre vai iniciar com os quatro pontos e terminar com quatro pontos. O início da carreira sempre será com três correntinhas, que equivalem a um ponto alto. E trabalha um ponto pra cada ponto de base, sempre quatro pontos altos no início e no fim da carreira. Então, fiz meus quatro pontinhos. Vai ficar assim. Agora, eu vou trabalhar quatro quadradinhos, igual esse da carreira anterior. Agora, duas correntes, um ponto alto. Em cima do ponto alto de base. Duas correntes, um ponto alto em cima do ponto alto de base. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Vai ficar assim. Caso você tenha aumentado o tapete, sempre inicie com os quatro espacinhos. O aumento você coloca aqui no centro, onde terá o desenho. Que dessa forma você mantém o desenho do tapete. Então, sempre inicia com os quatro pontos, quatro espacinhos. E os aumentos você coloca aqui no centro, onde vai ter o desenho do tapete. Agora, nós vamos trabalhar com pontos altos. Até que sobre apenas quatro espacinhos no final. Então, você vai vir trabalhando. Dois pontos altos sobre as duas correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto de base. Dois pontos em cima da correntinha. Um ponto alto em cima do ponto alto de base. Vai ficar assim. Então, nós vamos trabalhar assim por... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez espacinhos. E vai sobrar apenas quatro espacinhos no final. Então, eu vou trabalhar com um ponto alto em cima do ponto alto de base. Dois pontos em cima da correntinha. Por dez espacinhos. E eu volto pra mostrar pra vocês o finalzinho da carreira. Aqui, eu trabalhei os dez espacinhos com pontos altos. E deixei os quatro últimos quadradinhos sem fazer. Aqui em cima dos quadradinhos, teremos... Quatro quadradinhos. Duas correntes. Um ponto alto em cima do ponto alto de base. Duas correntes. Um ponto alto em cima do ponto alto de base. Duas correntes. Um ponto alto em cima do ponto de base. E agora, duas correntes. E finaliza com os quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E o nosso trabalho vai ficando assim. Aqui, sempre, no final da carreira, teremos quatro espacinhos e quatro pontos altos. E no início, também. Quatro pontos altos e quatro espacinhos. Então, todas as carreiras, a partir daqui, serão iguais. Enquanto a gente fizer o desenho do tapete. Inicia sempre com três correntes. E mais três pontos altos, formando o bloquinho de quatro pontos. E quatro espacinhos. Então, agora, vamos dar início ao desenho do nosso tapete. Então, vamos iniciar com as três correntes. E trabalhar um ponto em cima de cada ponto alto de base. Dando um total de quatro pontos. E os quatro espacinhos. Duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes. E agora, chegamos nos pontos altos. Aqui, eu vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Vai ficar assim. Agora, vamos dar início ao desenho do tapete. Dá a laçada na agulha, pula dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Duas correntes. Dá a laçada, vem no mesmo ponto de base. Um ponto alto, formando um V. Dá a laçada, pula dois pontos de base. No próximo, um ponto alto. Vai ficar assim. Dá a laçada, pula dois pontos de base. Um ponto alto. Duas correntes de espaço. E mais um ponto alto no mesmo ponto de base, formando um V. Vai ficar desta forma. Então, nós vamos trabalhar. Um Vzinho com um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto no mesmo ponto de base. Pula dois pontos de base, um ponto alto. Pula dois pontos de base, um Vzinho. Um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Vamos repetir esta sequência mais duas vezes. Então, teremos mais um ponto alto, um Vzinho, um ponto alto e um Vzinho. Deixando aqui os quatro últimos pontos, que serão os quatro pontos igual aqui do início. Então, sempre vai iniciar o desenho com quatro pontos e terminar com quatro pontos. Então, aqui eu vou trabalhar. Pulando dois pontos de base, um ponto alto. Pula dois pontos de base, um Vzinho. Dois pontos, um ponto alto. Dois pontos, um Vzinho. Então, eu volto pra mostrar pra vocês o finalzinho da carreira. Então, os Vzinhos vão ficar assim. Caso você tenha aumentado o tapete, vai dar mais Vzinhos com pontos altos. Então, a cada seis pontos altos que você aumenta, vai ter um ponto alto e um Vzinho a mais. Que será o desenho central. Então, aqui eu trabalhei e deixei aqui os quatro últimos pontos. Pulando os dois pontos de base, igual aqui do início. Então, no final teremos seis pontos. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que finaliza a nossa carreira. Aqui, pra finalizar a carreira, primeira parte dos Vzinhos, vamos pular dois pontos de base e fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Vai ficar desta forma. Então, o desenho vai ficar entre quatro pontos altos iniciais e quatro pontos finais. E aqui, o final, quatro espacinhos de duas correntes e um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto em cima do ponto alto de base. Sempre será ponto alto em cima de ponto alto aqui no espacinho. E finaliza com os quatro pontos altos finais. Então, duas correntes. E aqui, quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E a nossa carreira vai ficar desta forma. Então, agora, vamos pra segunda carreira do nosso desenho. Então, aqui. Vamos iniciar com as três correntes. E trabalhar o bloquinho de quatro pontos. Três. Quatro. Quatro espacinhos igual da carreira anterior, com duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. E o último espacinho, duas correntes. E vamos trabalhar os quatro pontos altos. Um ponto alto em cima de cada ponto de base. Dois. Três. Quatro. Então, o início da carreira vai ficar assim. Quatro pontos altos, quatro espacinhos e mais quatro pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar dentro de cada vezinho, cinco pontos altos. Então, dá a laçada na agulha e faz cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Dá a laçada, vem no próximo V. Cinco pontos altos. Um, dois, três. Três, quatro. Cinco. E assim, nós vamos trabalhar em cima de todos os Vzinhos. Então, pra cada Vzinho de base, teremos cinco pontos altos. Então, vou trabalhar os próximos dois Vzinhos. E volto pra finalizar a carreira com vocês. Então, aqui eu trabalhei cinco pontos altos pra cada Vzinho de base. Vai ficar assim. Agora, nós vamos finalizar igual a carreira anterior. Quatro pontos altos em cima dos quatro pontos de base. Quatro espacinhos com duas correntes. Um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. E finaliza com quatro pontos altos. Então, vou finalizar essa carreira, exatamente igual a anterior. E eu volto pra mostrar pra vocês a próxima carreira do nosso tapete. Então, aqui eu finalizei a carreira com os quatro pontos altos, quatro espacinhos e quatro pontos altos. A próxima carreira será repetição. Inicia com três correntes e trabalha os quatro pontinhos. Dois, dois, três, quatro. Os quatro espacinhos, duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. E agora, vamos fazer duas correntes. E agora, vamos trabalhar os quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E agora, o nosso desenho. Nós vamos trabalhar um Vzinho em cada espacinho de cinco pontos altos. Então, entre um bloquinho de cinco pontos altos e outro, tem um espacinho. Nesse espacinho, nós vamos fazer um V. Igual a gente trabalhou aqui na primeira carreira. Só que o primeiro V é aqui no cantinho. Então, a gente não pode fazer um V completo, porque senão vai aumentar o trabalho. Então, aqui nós vamos fazer uma corrente, dá a laçada, um ponto alto. Será um meio Vzinho, digamos assim. Então, é uma corrente e um ponto alto, que equivale a um Vzinho. Dá a laçada, pula dois pontos altos de base. No ponto central do bloquinho de cinco pontos altos, nós vamos fazer um ponto alto. Dá a laçada, vem aqui no espacinho entre um bloquinho e outro. Aqui, eu vou fazer um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Vai ficar desta forma. Dá a laçada, vem em cima do pontinho central, pulando os dois primeiros pontos, um ponto alto. Dá a laçada, vem no espacinho. Um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Então, o desenho desta carreira será... Inicia com um meio Vzinho, com uma corrente e um ponto alto. Um ponto em cima do pontinho central do bloquinho. Um Vzinho de um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no espacinho. Um ponto alto em cima do bloquinho e um Vzinho no espacinho. Então, eu vou concluir essa carreira aqui, porque o desenho também é um pouco diferente aqui no final. Então, agora, um ponto alto em cima do bloquinho. Um Vzinho no espacinho. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Um ponto alto em cima do bloquinho. E agora, vamos fazer um meio Vzinho aqui entre o bloquinho de cinco pontos altos e o nosso bloquinho final de quatro pontos altos. Então, aqui no espacinho, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente e agora, trabalhar os quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. E agora, finalizar a carreira. Quatro espacinhos e quatro pontos altos. Eu vou finalizar essa carreira e eu volto pra mostrar pra vocês certinho como que ficou o desenho da carreira. Então, a nossa carreira ficou quatro pontos altos, quatro espacinhos, quatro pontos altos. O desenho ficou com um meio Vzinho. O primeiro V tem uma corrente e um ponto alto no espacinho. Um ponto alto em cima do bloquinho de cinco pontos altos. Aqui, teremos um Vzinho de um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. E em cima de cada bloquinho, temos um ponto alto em cima do ponto central. Em cada espacinho, um Vzinho. Ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Finalizamos a carreira com um ponto alto, uma corrente, porque que é um meio Vzinho. E o final da carreira é a repetição. Quatro pontos altos, quatro espacinhos, quatro pontos altos. E o nosso trabalho vai ficar assim. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês a próxima carreira. Então, eu vou adiantar minha carreira aqui com os quatro pontos altos e os quatro espacinhos. E volto pra explicar pra vocês aqui dos quatro pontos altos em diante. Aqui, eu adiantei essa parte, então, com os quatro pontos altos e os quatro espacinhos. Que são repetições das carreiras anteriores. Aqui, nós vamos fazer os quatro pontos. Então, já temos o primeiro pontinho. Dois. Três. Quatro. Que são os quatro pontos em cima dos quatro pontos de base. Agora, chegamos aqui no nosso Vzinho. O meio V, que é aquele que tem uma correntinha e um ponto alto. Aqui, eu vou fazer dois pontos altos apenas. Então, no primeiro Vzinho aqui, que é aquele meio V que a gente fez com uma corrente e um ponto alto, teremos apenas dois pontos. Os outros V, teremos cinco pontos em cada um. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Dá a laçada e no próximo V. Aqui, vamos fazer mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. O próximo V, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E chegamos no último Vzinho, que é aquele meio V. Então, aqui, teremos dois pontos altos. Um. Dois. E agora, vamos trabalhar os quatro pontos altos em cima dos quatro pontos de base. Então, finalizar a carreira repetindo a carreira anterior. Que serão quatro espacinhos e quatro pontos altos. Então, vou repetir essas quatro carreiras até completar 60 cm de tapete. Então, sempre vamos trabalhar com uma carreira com Vzinho, no outro, completando com bloquinhos de cinco pontos altos. Uma carreira de Vzinho, pegando entre os bloquinhos. E aqui no final, o meio V, de um ponto alto e uma corrente, no começo também. E vem completando com os bloquinhos de cinco pontos altos. Então, nós vamos repetir essas quatro carreiras até completar o tamanho desejado do tapete. Aqui no caso, eu vou trabalhar por 60 cm. Então, eu volto pra mostrar pra vocês a continuação do nosso tapete. Então, pessoal, aqui eu trabalhei até completar 60 cm. No total, deu 44 carreiras desde o início. Vai ficar assim. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês a continuação do nosso tapete. A nossa próxima carreira, nós vamos fechar com pontos altos toda a parte de cima aqui do desenho. Igual lá do início. Então, aqui no início, a gente fez uma carreira com quatro pontos altos, quatro espaços. 31 pontos altos, que equivalem a 10 espacinhos. E finalizamos com quatro espacinhos e quatro pontos altos. Então, essa mesma sequência, a gente vai fazer agora aqui na carreira. Então, vamos iniciar com as três correntinhas e trabalhar um ponto alto pra cada pontinho de base, totalizando nossos quatro pontos altos. E os quatro espacinhos. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. E agora, as duas correntes e o bloquinho de quatro pontos altos iniciais. Um ponto pra cada ponto de base. Então, o início da carreira será assim. Quatro pontos altos, quatro espacinhos e quatro pontos altos. Aqui em cima do desenho, você terá que contar quantos pontinhos de base tem. Pra você ver quantos aumentos ou até mesmo diminuições, você terá que fazer pra dar o mesmo número de pontos lá do início. Aqui no meu caso, a minha carreira que concluiu o desenho, é a carreira que tem quatro Vzinhos. Ou seja, pra completar os 31 pontos altos aqui do início até o fim do desenho, eu vou ter que colocar um ponto alto a mais aqui no espacinho do V. Então, eu vou trabalhar um ponto pra cada ponto de base, pegando no ponto alto. E dentro do V, eu vou colocar três pontos altos. Um, dois, três. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. E dentro do Vzinho, três pontos altos. Um, dois, três. Novamente, um ponto pra cada ponto de base. Um, dois, três. Um, dois, dois, três. Novamente, vamos trabalhar um ponto pra cada ponto de base. Aqui, nosso último Vzinho, três pontos altos. Um, dois, três. E agora, vamos finalizar com um ponto alto em cima de cada ponto de base. Aqui do bloquinho de quatro pontos altos também. Então, essa parte de pontos altos, nós temos que ter 31 pontos altos, igual a carreira inicial do desenho. Então, aqui é muito importante você contar quantos pontinhos vai ter lá na sua carreira inicial... Para que você tenha o mesmo número de pontos aqui. Então, vai ficar assim. Agora, pra finalizar a carreira, vamos fazer quatro espacinhos e quatro pontos altos. Então, vou finalizar essa carreira. E eu volto a mostrar pra vocês a continuação. A nossa próxima carreira será igual à segunda carreira do tapete. Vamos iniciar com quatro pontos altos, trabalhar com os espacinhos e finalizar com quatro pontos altos. Então, nós vamos iniciar com três correntes. Todas as carreiras, inicia com três correntinhas. Aqui, vamos fazer os quatro pontinhos. Um ponto pra cada ponto de base. E agora, vamos trabalhar com os espacinhos. Os espacinhos sempre serão duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. E agora, chegamos na parte dos pontos altos. Então, duas correntes, um ponto alto no primeiro ponto. Em cima dos pontos altos, vamos trabalhar. Duas correntes, pula dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Duas correntes, pula dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. E assim, nós vamos trabalhar por toda a carreira. Até chegar aqui nos quatro pontos altos. Os quatro pontinhos, nós vamos finalizar com quatro pontos altos em cima deles. Então, vou concluir essa carreira. E eu volto pra mostrar pra vocês a última carreira aqui da base. A nossa última carreira aqui da base, da nossa peça, será apenas em pontos altos. Igual a primeira carreira. Então, aqui, nós vamos subir com três correntinhas. Uma, duas, três. E vamos trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. No total, teremos 61 pontos altos. Então, é um ponto pra cada ponto de base. Nas correntinhas, vamos trabalhar com dois pontos altos. E um ponto alto em cima do ponto alto de base. Então, na correntinha, dois pontos altos. Um. Dois. E um ponto alto em cima do ponto alto. E assim, nós vamos trabalhar até o final da carreira. Pra cada espaço de correntinha, dois pontos altos. E pra cada ponto alto de base, um ponto alto. No total, 61 pontos altos. Então, vou finalizar essa carreira. E eu volto pra mostrar pra vocês o início do acabamento da nossa peça. Aqui, eu trabalhei minha carreira com pontos altos. No total, 61 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar o acabamento. Então, vou começar aqui no cantinho. Com uma corrente. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Uma corrente. E mais um ponto baixo. Então, todos os cantinhos serão. Um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar a lateral do nosso tapete. Então, pra cada carreira que temos aqui na nossa peça, nós vamos trabalhar dois pontos baixos. Então, na lateral do ponto, vamos fazer dois pontos baixos. Desta forma. Vem no próximo, dois pontos baixos. E assim, nós vamos trabalhar até chegar no cantinho do tapete. Sempre com dois pontos baixos pra cada carreira de base. Vai ficar desta forma. Caso você tenha o ponto apertado, e ver que ele começa a se fechar, coloca mais um pontinho pra cada carreira. Então, isso você vai adaptar de acordo com o seu ponto. Se o seu ponto for muito apertado, coloca pontinhos a mais. Então, vou trabalhar a lateral com dois pontos baixos pra cada carreira de base. Então, em cada pontinho lateral, dois pontos baixos. Vou trabalhar até chegar aqui no outro cantinho. Então, eu volto pra mostrar pra vocês como que nós vamos trabalhar a parte de cima dos pontos altos. Trabalhei toda a minha lateral com dois pontos baixos pra cada ponto de base. Com dois pontos baixos pra cada carreira de base. Cheguei aqui no cantinho novamente. Então, aqui, no primeiro pontinho, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. E aqui, em cima dos pontos altos, eu vou trabalhar um ponto baixo pra cada ponto alto, pegando apenas na alça de trás do pontinho. Desta forma. Pra que fique esse detalhezinho aqui no tapete. Então, nós vamos trabalhar um ponto baixo pra cada ponto de base. E nos cantinhos, sempre com um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar até o final da lateral. A outra lateral, a gente vai trabalhar com dois pontos baixos pra cada carreira de base. E lá do outro lado, nos pontos altos, a mesma coisa. Um ponto baixo pra cada ponto alto de base. Então, eu vou repetir essa sequência até o final da carreira. E eu volto pra finalizar a carreira com vocês e dar início à próxima. Então, contornei toda a volta da minha peça com os pontos baixos. Vai ficar assim. Então, na lateral, com dois pontos pra cada carreira de base. Aqui, um ponto baixo pra cada ponto alto de base, pegando apenas na alça de trás. Agora, vamos finalizar a carreira com um ponto baixíssimo, em cima do ponto baixo inicial. Puxou o fio, o mesmo fio puxa por dentro da laçada. Corta o fiozinho, puxa para frente. Aqui, pra arrematar o fio, eu vou dividir o fio em dois, três fiozinhos para cada lado. Vou passar aqui um pontinho ao lado. O fiozinho pra trás. E aqui, eu vou dar dois nozinhos. Então, é só esconder esse fio por baixo dos pontos de base. Então, vamos para a próxima carreira do acabamento. A próxima carreira da nossa peça, vamos trabalhar com o fio na cor Malbec. Bom, essa carreira, nós vamos iniciar aqui no cantinho. Então, bem na correntinha do cantinho, eu vou introduzir a agulha entre os dois pontos baixos. Vou iniciar com um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Então, todos os nossos cantinhos serão um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. E a lateral, nós vamos trabalhar um ponto baixo pra cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Então, introduz a agulha apenas na alcinha de trás, e faz o ponto baixo. Nós vamos trabalhar desta forma por toda a volta da nossa carreira. Um ponto baixo pra cada ponto de base, e nos cantinhos, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar toda a volta da minha peça, e eu volto pra finalizar a carreira com vocês. Aqui, eu trabalhei toda a volta da minha carreira, com um ponto baixo pra cada ponto baixo de base. E o aumento nos cantinhos, de um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Agora, vamos finalizar a carreira com um ponto baixíssimo, aqui no pontinho baixo inicial. Corta o fiozinho, puxa todo para a frente. Então, vamos fazer o arremate igual da carreira anterior. Divide o fiozinho em dois, venho um pontinho ao lado. E puxa o fiozinho para trás. Aqui, vamos dar dois nozinhos. Então, esconder esse fio por baixo dos pontos de base. Então, vou esconder o fiozinho. E volto aqui pra mostrar pra vocês a próxima carreira do acabamento. Esta carreira, nós vamos trabalhar com o fio natural. Eu vou dar início aqui no cantinho, bem na correntinha. Introduzo a agulha. Aqui, eu vou iniciar com um ponto baixo. E subir duas correntinhas. Uma. Duas. E agora, eu vou trabalhar mais quatro pontos altos aqui no mesmo pontinho de base. Contando com as correntinhas, teremos cinco pontos altos. Então, um, dois. Três. Quatro. Cinco. Tá aqui no cantinho, cinco pontinhos. A corrente inicial e mais quatro. Dá uma laçada na agulha, pula três pontos de base. Um, dois, três. No quarto ponto, pegando apenas na alça de trás do ponto de base, vamos fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Dá a laçada, pula três pontos de base. Um, dois, três. Mais cinco pontos altos. Pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco. Pula três pontos de base. No quarto, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E assim, nós vamos trabalhar por toda a volta da nossa peça. Sempre com cinco pontos altos, pula três pontos de base, cinco pontos altos. Aqui, caso não dê certinho no final de cada lateral, se sobrar ou faltar pontinhos, é só pular pontinhos a mais ou a menos aqui pela lateral. Por exemplo, sobrou dois pontos. Então, vou pular dois pontinhos a mais entre um dos bloquinhos de cinco pontos altos. Pra que dê certinho o nosso bloquinho aqui no cantinho. Então, isso pode acontecer. Então, caso não dê certo, é só pular pontinhos a mais ou a menos em cada lateral. Então, vou trabalhar por toda a volta da minha carreira. E eu volto aqui pra finalizar a carreira com vocês. Então, eu trabalhei toda a volta da minha carreira com bloquinhos de cinco pontos altos, pulando três pontos de base. Aqui, só em uma das laterais, que eu pulei um pontinho a menos. Eu pulei dois pontinhos, porque faltou um ponto. Então, essa adaptação, talvez você também precise fazer. Aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente inicial. E então, fazer o arremate igual das carreiras anteriores. Então, vou fazer o arremate. E eu volto pra explicar pra vocês a última carreira do nosso acabamento. Agora, nós vamos trabalhar a última carreira do nosso acabamento. Eu vou trabalhar com o fio Malbec. Eu vou dar início no bloquinho de cinco pontos altos no ponto central. Aqui, vamos fazer um ponto baixo. Já aproveita pra ir escondendo o fiozinho. Sobe duas correntes, que vai equivaler a um ponto alto. Feito o ponto baixo e duas correntes, vamos fazer mais três correntes para fazer o picô. Volta na quarta corrente a contar da agulha e faz um ponto baixíssimo. Dá a laçada, vem no mesmo ponto de base. E aqui, vamos fazer um ponto alto, formando o Vzinho. Então, em cima de cada bloquinho de cinco pontos altos, teremos um ponto alto, um picô, um ponto alto. Duas correntes de espaço. Nós vamos vir aqui, introduzir a agulha no ponto baixo dos três que pulamos, no pontinho central. E laçar junto a carreira do fio natural. Aqui, vamos fazer um ponto baixo alongado. Vai ficar desta forma. Duas correntinhas, dá a laçada. Pula dois pontos de base, novamente, no pontinho central. Um ponto alto. Sobe três correntes. Volta em cima do ponto alto com um ponto baixíssimo. Formou o picô. Dá a laçada, mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Vai ficar desta forma. Duas correntes. Vem aqui nos três pontinhos da cor Malbec. Introduz a agulha no pontinho central e faz um ponto baixo alongado. Então, nós vamos repetir esta sequência por toda a volta da carreira. Sempre, com um ponto baixo alongado, duas correntinhas. Aqui em cima do bloquinho de cinco pontos altos, teremos um ponto alto, um picô, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto baixo alongado, pegando lá na carreira da cor Malbec. Então, eu vou repetir esta sequência por toda a volta da minha carreira e volto para finalizar a carreira com vocês. Então, pessoal, aqui eu concluí a minha carreira. Fica super delicado, não é mesmo? Então, agora eu vou finalizar a carreira com vocês e mostrar como que ficou a nossa passadeira pronta. Então, aqui, eu fiz o meu ponto alto, o picô e o ponto alto no mesmo ponto de base. Em cima do bloquinho de cinco pontos altos, duas correntes, um ponto baixo alongado, pegando lá na carreira da cor Malbec. Duas correntes, agora eu vou vir aqui na terceira corrente inicial e vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando a minha carreira. Aqui é só fazer o arremate do fio, igual fizemos nas carreiras anteriores. Corto o fio, divido em dois, passo o fiozinho pra trás e dá dois nozinhos. Então, é só esconder esse fiozinho por baixo dos pontos de base. Então, eu vou fazer o arremate do fio e volto a mostrar pra vocês como que ficou o nosso tapete pronto. Então, pessoal, aqui está concluído o nosso tapete. Ficou super lindo, não é mesmo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas novidades. Também, compartilhe o link do vídeo nas redes sociais. Qualquer dúvida referente ao tapete, é só deixar um comentário logo aqui embaixo do vídeo, que eu respondo assim que é possível. Então, beijos e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho